E aí gente, tudo bem? Marcos, canal Nerd 4.0, voltando aqui com a nossa super aventura do Mario 64. Só que antes disso, dá o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo o máximo que vocês puderem, tá? E não se esqueça de ativar o sininho, pra receber a notificação de novos vídeos aqui do canal. Tá bom? Vamos nessa! Vamos lá! Mario tava tirando uma soneca. Voltando aqui pro cenário, vamos continuar aqui pegando as nossas estrelas. Nós conseguimos uma, no campo das Bob-ombas. Vamos em busca da... Segunda estrela, ok? Vamos lá! Eu vou tentar, sabe o que? Vou tentar... Hum, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Mario! Mario! Não apanhe, Mario! Volta, Mario, volta, Mario. Velocidade! Agilidade, Mario! Vamos lá! Vamos tentar pegar... Olha, não sei. Vamos tentar pegar as moedas vermelhas? Vamos tentar. Tem muita estrela pra pegar ainda, né? Só nessa fase aqui tem várias. Ah, vamos atrás delas, ok? Vamos lá, mais uma. Aqui é 20. Ah, tem uma ali, ó. Ai, ai, ai. Tem uma aqui. Eu sempre esqueço dela. Opa, peguei. Vamos lá, vamos lá. Ó, mais aqui. Já temos quantos? Nem sei. Acho que... Ai, cuidado, hein. Aqui é o quê? Vamos ver. Peraí. Aí, Mario. Controle, Mario. Não, não sobe não, Mario. Se pegar o boné alado, você pode voar. Coloque ele. Dê um salto triplo, três vezes, enquanto corre, pra sair do chão. Ah, tá. Mas aqui dá. Só explicando... A questão do boné alado. Ainda tem muito jogo pela frente até chegar nessa... Boné. Ó, vamos pegar aqui a nossa... Eu acho que tem uma moeda vermelha aqui também. Vamos ver aqui. Tem, tem. Já tem uma vida, né? Acho que pegamos seis. Se não me engano, seis moedas... Vermelhas. Vamos aí, em busca da... Aqui também tem uma. Faz certeza. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Pegou. Muito bem. Pejúris é o bigodão. Vamos lá. Eu nem sei mais quantos eu peguei, mas... Vai ter aqui, ó. Já me perdi nas moedas. Vamos, vamos, vamos. Vamos continuar. Aqui acho que tem o portal. Ah, esse, tá. Hum, tem uma ali, ó. Bem, aqui tem... Nós pegamos aqui, ó. Ah, tá, tá. Aqui tem o... Tem o rei bomba, né? Eu sou o grande rei bomba, senhor dos canhões, Rei das cabombas do mundo inteiro. Como outros escalaram a minha montanha. Por qual razão você colocou seus pés no topo imperial? Você pode ter eludido todos, meus guardas, mas nunca irá me vencer. Vamos ver. Vamos ver, bomba. Vamos ver se eu me vou vencer. Ó, vamos lá, vamos lá. Atrás dele. Peguei, peguei. Aê. Mais uma. Aí, Mario. Não, Mario. Não. Ai, ai, ai. Ai. Que mole que eu dei. Ai, caí de novo. Meu Deus do céu. Nossa senhora, que vacina, hein. Vamos voltar lá. Que é esse? Abuso. Vamos lá. Portalzinho. É a mágica do Mario. Vamos voltar pra esse rei aí, porque não é assim, não. Aí, vai falar aqui de novo, blá, 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 blá. Agora, vamos para o combate. Valeu, Mario. Valeu, Mario. Aê. De novo, de novo, de novo. Você não pode deixar ele, porque ele pega o Mario, né. Tem que rodar, rodar, rodar. Deixa ele andar um pouquinho pra cá, porque vai ficar difícil. Desvia, Mario, desvia, Mario, vai. Ai. Sai, Mario. Pega ele, Mario. Aí. Boa. Mais uma. Que é a vitória. Vai, 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 Mario. Vai, Mario. Força. Boa. Como você... Não pode ser que um fraco como você derrotou o Rei Bomba. Derrotei. Derrotei. Se você quiser outra batalha comigo, seleciona o menu. Não, eu não quero outra batalha com você. Eu venci. E peguei mais uma estrela. Muito bem. Vamos lá. Boa, Mario. Muito bem, Mario. Vamos salvar, né? Vamos voltar lá. Vamos continuar aí nossa... Nossa aventura. Pegar pelo menos mais uma, né? Corrida contra o Copa. Com o Copa. Ai. Esse aqui... Não te engana não, hein? Vamos lá. Ei, Mario. É verdade que você venceu o Grande Bomba? O Bob Bomba? Legal. Você deve ser forte e rápido também. Aí tá aqui desafiando. Aí agora ele tá me desafiando pra uma corrida... Corrida até a montanha. Então vamos lá. Sem medo de ser feliz. Vai, peruco. Vai. Torre, Mario. Ai, caí. Já era. Já era, já era. Ah, e faltou coordenação. A idade tá avançando. Eu não vou chegar nunca. Eu já perdi. Eu vou ter que ir lá falar com ele. E voltar aí pra nossa... Pra nossa aventura. Já era. Ai, por que eu caí? Ah, não. Não, Mario. Vai, Mario. Volta, volta. Ah, Mario. Ai, 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 ai. Ele já chegou há duzentos anos. Não, ele não chegou. Ele não chegou. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Você é realmente rápido. Um raio. Ah, está aqui. Está aqui. Ah, tá. Dá pra lá que eu joguei limpo, né? Mal sabendo que eu não joguei limpo. Ah, ah, ah. Tá aí, mais uma estrela. Mesmo caindo. Eu consegui pegar. Ah, 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 ah. Vou salvar aqui. Você recuperou três estrelas. Agora você pode abrir. Qualquer porta com três estrelas. É, tá. Desenhada na estrela e tal. Está falando que eu posso já abrir. Vamos tentar pegar mais uma? Vai ficar bonito? Paraíra do céu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E o cara está aqui, olha. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a ilha do céu. Ai, as bolas de gude gigante, olha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Ai, Mario. Ai, ai, ai. Passei. Boa. E agora, hein? E agora que eu não sei. Ai, 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 ai. Achei que é aqui? Não, não tem, né? Não tem, não tem. Eu não lembro. Vamos ver. Se eu cair aqui. Cai, Mario, cai. Ai. É. Não foi legal, não. Vamos tentar... Tem que falar com alguém. Ai, eu não lembro. Fala comigo. Alguém fala comigo. Não. Espera aí. Eu não lembro mais qual é a ilha do céu. Mas ele está falando para a ilha do céu. Eu não lembro mais qual é a ilha do céu. Eu não lembro mais qual é a ilha do céu. Eu não lembro mais qual é a ilha do céu. Espera aí. Não, não é aqui. Ai, ai, ai. Bem, eu vou tentar também pegar as moedas vermelhas, né? Espera aí. É que eu não lembro, gente. Eu não lembro, eu não lembro. Pula, Mario. Pula. Ai, Mario. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Vamos procurar aí. Ai. A ilha do céu, eu acho que é aquela, né? Só que o negócio é como chegar lá. Eu acho que eu não dá. E aqui, ó. Não tem ainda. A não ser que eu tenha que falar com alguém. Eu não sei. Vamos lá. Tem essas bombinhas aqui, ó. Eu lembro que eu falava alguma coisa com elas. Ah, tá. Bombas pacifistas. Mas se você quiser se retirar num... Não importamos e ajudar. Ah, tá. Ah, tá. Agora sim. Agora sim. Agora eu vou conseguir. Vai, Mario. Vai, Mario. Ah, sim. Vamos lá. Eu tenho que chegar... Ai, ai, ai. Vai, Mario. Ai, ai, ai. Vai, Mario. Voa, Mario. Ai. Não deu. Espera aí. Vamos aqui. Ai. Agora vai, hein. Agora não tem como. Agora é a vitória. Jogar pra cima, né? Vai, Mario. Vai, Mario. Ai, 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 ai. Boa. Ih, ó. Tem a moeda vermelha aqui. Nossa. Tem muita coisa aqui. Vamos ler. Então você pega o boné. Ah, esse aqui tá falando do boné. Bonézinha lá do que eu ainda não tenho. Mas aqui deve ter uma estrela. Vamos pegar. Vamos pegar. Aê. Muito bem. Boa, Mario. Tô animado. Tô animado. Vamos lá pegar mais uma. Encontre as oito moedas vermelhas. Ah, tá. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. Uma está ali. Então vamos pegá-la. Boa. Vamos lá. Uma. Hum, Mario tem que abrir o negócio agora. Ai. Cuidado, Mario. Bateu na cabeça aí, Mario. Cadê a agilidade, Mario? Vamos lá. Vamos lá. Duas. Ai, ai, ai. Tem que passar por aqui. Ai. Ai, Mario. Três. Vão contando comigo. Me ajuda a contar aí, hein. Ai. Ai, 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 ai. Quatro. Corre, Mario. Corre, Mario. Tinha um lugar com duas. Com duas moedas. Acho que é lá na... Eu vou voltar lá. Ai. Corre, 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 Mario. Corre, 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 corre. Acho que é aqui, ó. É aqui? Aqui. E não, não, não. Nossa Senhora. Por isso que o nome do camelo é o Neste 4.0. Quarenta anos. Então como é que é, né? Vamos lá. Uma vida. Gente, eu esqueci. Ah, tá aqui. Nossa. Meu Deus. Seis. Agora vai. Porque eu já sei onde está a sétima. Ai. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai. É a força do Mario. Boa. Acho que aqui em cima tem um canhão. Tem outro canhão, né? Vamos nele. Ó. Falei. Tem um canhãozinho aqui, ó. Aí não precisa descer. Mas será que isso aqui chega na ilha, gente? Vamos ver, né? Ai. Vamos tentar. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai. Vai. Chegou. Opa. Valeu. Show de bolinha. É. Cadê a estrela? Ih. Ah, tá. Já sei onde está. Está lá embaixo. Eu tenho que descer. Vamos aproveitar aqui e pegar essas moedas aqui no canhão. Vamos ver se dá, né? Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Aê. Ai. Por que tem aqui? Isso aqui serve pra quê? Eu baixei isso aqui. Eu não lembro. Pra que serve isso? Mas eu vou tentar ver. Agora. Não. Não. E agora nada, nada ocorreu. Nada. Vou pegar aqui. Ah, chuleira. Vamos ler. Espera aí. Antes da estrela. Vamos ver uma lidinha aqui de leve. A estrela na sua frente é o marcador de estrelas e estrelas. Quando você pegar oito vermelhas, ela vai aparecer aqui. Ah, tá. Peraí. Vamos lá pegar. Nossa senhora. Pega a estrela. Pega essa estrela, Mario. Aí. Muito bem. Volta ou não? Volta ou não volta, hein? Ah, vamos voltar. Tô animado. Tô animado. Só falta uma. Moedas no céu. Moedas no céu. Até agora, hein? Vamos ver. Vamos pra lá. A gente já sabe que não dá pra chegar ali, né? Ó, vamos tentar pegar. Moedas no céu. Espera aí, espera aí. Vai, Mario. Vai, Mario. Vai, Mario. Mamã mia. Vamos lá. Aqui não conta como. Ai, ai. Espera aí. Vamos ler aqui. Ah, não. Aqui é o do boné. Ah, mas aqui eu tenho que ter o boné, gente. Como é que eu vou pegar essas moedas no céu? Sem ter o boné. Acho que eu vou ter que voltar depois. Ah, o boné deve estar aqui. Ah, não. Aqui é a estrela. Espera aí. Aqui é a estrela. Espera aí. Não. Peguei sem querer. Vai. Tá. Salvar. Bem, gente. Já que eu acabei pegando uma estrela, né? Outra estrela que eu já tinha pego antes. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e ativem o sininho, porque é muito importante, tá? Porque ativando você recebe notificações de novos vídeos, tá bom? Valeu! Tchau, tchau!